Padre Daniel, então os relógios das igrejas da Matriz e do Rosário foram restaurados. Nos fale um pouco sobre essa restauração. Desde que eu cheguei na paróquia, no início do ano passado, no início de 2021, algumas pessoas da paróquia me procuraram sobre a possibilidade de resgatar, de restaurar os relógios, porque era um costume muito antigo das duas igrejas de participar das horas da cidade através do Badalar dos Sinos, aqui da Matriz e também lá do Rosário. Foram avaliados, a gente correu atrás de algumas pessoas aqui. Tinha algumas peças que estragaram, principalmente aqui na Matriz, devido a pessoas pendurarem nos pêndulos, isso fez quebrar peças do relógio. Então a gente tentou consertar aqui, consertar ali, só que não conseguia. Aí a gente correu atrás de um especialista lá de Belo Horizonte, e lá ele veio, fez orçamento e promoveu para nós a restauração. Já temos aí praticamente dez dias que eles foram reinstalados, já está acontecendo todo dia, as horas sendo marcadas pelo relógio, o sino sendo badalado. E assim a gente tem visto muitas pessoas até postando no Facebook, postando no Instagram, elogiando a respeito da restauração, que isso faz voltar as memórias afetivas de quando criança, de quando jovem, que sempre aqui na porta da Igreja da Matriz, ouvia os sinos batendo das horas, e que todos sentiam essa nostalgia, essa saudade que estava sendo resgatada. Então por isso a gente fez, com o apoio dos conselhos da paróquia, das pessoas que por acaso estão sempre nos ajudando a fazer essa restauração. E a gente conta com toda a população de Piuí para ajudar a fortalecer esses símbolos da presença da Igreja aqui em Piuí. E a gente lembra que o vilarejo iniciou em torno da Igreja, há mais de 200, há quase 300 anos atrás, em torno da fé. Então que a gente possa manter essa tradição, manter esses lugares bem arrumados, para que todos possam fazer o seu culto, fazer a sua celebração, seu louvor a Deus e principalmente a Nossa Senhora do Livramento, padroeira da nossa paróquia e da cidade.